Fala, rapaziada! Tudo certo? Bom, ontem rolou um evento aí, chamado eleição, parece, e acabou ganhando o Bolsonaro. Faz parte do processo democrático, às vezes você perde, às vezes você ganha, e assim segue o jogo. E vamos esperar que dessa maneira continue, não é mesmo? O que a gente pode falar da nossa parte, do Brasil que deu certo, é que a gente vai continuar amando o Brasil do mesmo jeito, apesar do povo ser meio otário, às vezes, a gente vai continuar se esforçando aqui para fazer o Brasil dar certo. E, cara, a gente não apoiou esse candidato, assim como muitas outras pessoas também não apoiaram, e basicamente não apoiar era motivo suficiente para você ser taxado de comunista nessa longa jornada que sucedeu à eleição. O que foi engraçado, sim, porque alguns antipetistas históricos, ou alguns direitistas históricos, foram taxados de comunista nesse período. Então eu resolvi fazer aqui uma listinha de 10 maiores comunistas de 2018, só para a gente não esquecer desse momento, tá certo? Então, vamos a ela. Décimo lugar. Ah, achou que eu ia passar um vídeo do Brasil que deu certo sem falar da Camila Cabelo? Achou errado, otário. Em décimo lugar temos a Camila Cabelo, que foi uma das artistas internacionais que demonstrou que estava engajada aí na nossa causa brasileira, né, por meio da hashtag ele não, assim como muitas outras artistas internacionais, como por exemplo a Madonna, né, que estava buscando seus 5 minutos de fama aí, a Dua Lipa, a Cher e tal, foram vários aí que entraram na nossa causa. Cara, bom, a Camila Cabelo é cubana, né, esse fato já ajuda ela a ser chamada de comunista, mas uma coisa que a galera talvez não lembre muito agora foi que quando ela veio fazer o show no Brasil, algumas semanas atrás, ela desembarcou usando uma camiseta do Pink Floyd. Pink Floyd, do vocalista Roger Waters, que tinha acabado de, enfim, se envolver numa polêmica aí porque ele colocou um ele não no palco dele e tal. Então, Camila Cabelo, décimo lugar é seu. E em nono lugar temos o maior participante do BBB de todos os tempos. Na minha modesta opinião, Marcelo Dourado. Cara, o Marcelo Dourado foi um dos comunistas aí da nossa lista pouco exaltados, né, pouco lembrados, tipo, a galera não falou muito dele na internet, eu vi. Ele, muita gente se surpreendeu ao descobrir de que lado que ele estava. Eu acho que muito em parte por a galera ter aquela ideia de que homens fortes e marombeiros são reaças. E não é sempre assim, isso não é uma regra, tá? Cara, ele foi tão foda. Eu queria ler um pedaço do que ele escreveu no Face. Ele escreveu muita coisa aqui e tal, mas eu vou ler um trechinho só que eu separei aqui, cara. Puta que pariu. Que homem, velho. Que homem. Em oitavo lugar temos... Só minha musiquinha, só minha musiquinha. Sim, ele mesmo. Emael. Cara, o Brasil, infelizmente, ainda não está preparado para a democracia cristã. Mas Emael se posicionou no segundo turno, falou que ia votar no Haddad e se posicionou a favor da democracia. Emael, talvez as pessoas não lembrem disso no futuro, mas a gente vai lembrar que você sempre esteve ao lado da democracia, tá certo? Em sétimo lugar temos o The Economist. Cara, essa foi foda, assim, né? Quando a galera começou a falar que o The Economist era comunista, eles fizeram uma capa dizendo que o Bolsonaro era uma ameaça e isso foi suficiente para a galera começar a chamar o The Economist de comunista. Bom, todos os veículos que se posicionaram contra o Bolsonaro foram chamados de comunistas, como, por exemplo, o New York Times, a Fox News. A Veja foi chamada de comunista. A Veja fez uma puta matéria de capa com a ex-mulher do Bolsonaro, cara, acusando ele de furtar um cofre de banco e de ocultar o patrimônio e tal. Enfim, cara, a Veja foi chamada de comunista para você ver a que ponto chegamos. Em sexto lugar temos, sim, Felipe Neto. Quem diria, cara? O Felipe Neto, um pouco antes da eleição, acabou declarando que ia votar no Haddad também e foi um dos que foram taxados de comunistas apenas por cometer o crime de defender a democracia. Felipe Neto disse que ia deixar o antipetismo dele de lado porque ele ficou com medo da declaração do Bolsonaro que falou que ia varrer opositores para fora do país. E após a eleição do Bolsonaro, o Felipe Neto fez um tweet foi o seguinte, ele falou quando vocês pensarem que tudo está perdido, lembrem-se, 81 milhões de eleitores não votaram no Bozo, enquanto 57 milhões votaram. Ele enfrentará uma oposição gigantesca. Eu estarei lá. Espero contar com você. Felipe Neto, nunca critiquei. Em quinto lugar, Barcelona. Barcelona comunista. Bom, depois que o Ronaldinho Gaúcho declarou que ia votar no Bolsonaro, assim, o Barcelona não se manifestou, mas resolveu tirar o Ronaldinho Gaúcho, diminuir, ou melhor, diminuir a participação dele em eventos, assim, né, tipo amistoso de ex-crack, enfim, eventos de patrocinadores e tal, porque o Ronaldinho é um dos embaixadores do time. E isso foi suficiente para o Barcelona ser considerado comunista também. E em quarto lugar, nós temos a maior autoridade católica do mundo, né, que é o Papa Francisco, o Papa comunista. Meu Deus do céu. O Papa, ele fez um tweet falando o seguinte, rezemos para que no mundo prevaleçam programas de desenvolvimento e não aqueles para os armamentos. Isso foi suficiente para ele ser taxado de comunista. Em terceiro lugar, temos, temos ele, temos Roger Waters. Cara, o Roger Waters, o Roger Waters faz tanto tempo que ele está no Brasil, que eu até acho que ele está morando aqui já, né, mas, cara, enfim, ele chegou no Brasil causando já, fez nos shows nos quais ele critica a onda crescente do fascismo no mundo, ele adicionou o Bolsonaro nos shows aqui do Brasil, colocou ele não no telão para desespero dos fãs bolsominions que estavam lá assistindo o show do Roger Waters. Alguns, inclusive, foram lá xingar muito nas redes sociais e falaram que ele precisava entender melhor a letra de Another Brick in the Wall, a letra que ele, a música que ele mesmo fez, né, a autoestima de algumas pessoas me surpreende, assim, é tipo quando alguém anuncia que vai deixar de me seguir por causa do meu posicionamento, sabe, velho, tipo, tchau e bênção, cara, você não precisa anunciar que vai deixar de me seguir, se não quiser me seguir, não segue, velho, e acabou. Em segundo lugar, temos Marcelo D2, cara, o Marcelo D2 foi o meu spirit animal, assim, nessa eleição, né, o cara ficou lá no Twitter xingando todo mundo de fascista, brigou com o seguidor e tal, com o cara que falou que era fã do Planet Ramp desde sempre, e ele falava você não entendeu merda nenhuma do que eu cantei nesses anos todos. Cara, o Marcelo D2 foi foda, assim, eu fico imaginando que um chorão estaria pensando dessa palhaçada toda aí se ele estivesse vivo, né, cara. Eu acho que ele estaria meio que nem o D2, assim, né, estaria meio putaço com tudo, xingando todo mundo também. E o primeiro lugar não poderia ir para outra pessoa que não, este homem, Reinaldo Azevedo. Cara, a gente já devia ter dado uma chance pro Reinaldo Azevedo faz muito tempo, assim. O Reinaldo Azevedo, pra você que não sabe, ele é o criador do termo petralha, e ele declarou que ia votar no Haddad, pra você entender a gravidade da situação. O Reinaldo, ele falou várias coisas, assim, né, ele falou, cara, eu já escrevi quatro livros contra o PT e contra o Lula e nunca recebi uma ameaça. Eu fiz um textinho contra o Bolsonaro e recebi um monte de ameaça, já, e tal. Cara, Reinaldo, escolhi te amar, né. Galera, essa é a lista. Eu sei que faltou muita gente aí que, enfim, não deu pra botar, mas dentro do jornalismo do Reinaldo Azevedo, por exemplo, teve a Raquel Scherazade, né, que também foi chamada de comunista. Muitas outras pessoas aí que, enfim, não entraram na lista. O Rodrigo Janot, o Joaquim Barbosa, a Kéfera, o Felipe Dilon, enfim, muita gente. Deixa aí nos comentários é quem que eu esqueci ou quem que eu não falei e se você concorda com essa lista. Aproveite e inscreva-se aí no canal se você gostou desse vídeo. Se você não gostou e quiser se inscrever também, pode se inscrever e deixe seu like. Entre nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais. E, por enquanto, o que eu posso dizer é isso e que Deus tenha piedade dessa nação. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.